Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. É, meus amigos, C6 Bank dá uma reviravolta aí e começa a mandar mensagem para os clientes que os cartões são ilimitados ao Launch Key para o titular, os adicionais e todos os convidados do cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Recentemente nós divulgamos aqui em primeira mão para vocês que o C6 Bank havia retirado os acessos dos cartões adicionais junto ao Launch Key para todos os clientes com o cartão Carbon Master Car Black. E aí o que aconteceu? O C6 Bank ele veio, colocou os cartões adicionais contemplando os mesmos acessos do titular ou seja, ele fez com que os cartões adicionais tivessem o mesmo uso dos cartões do titular. Então aquele cliente que tinha 3, 4, 5 cartões adicionais, acabaram, cada um tinha 4 acessos ao Launch Key. E com essa nova mudança, os cartões passam a ter apenas 4 para o total de clientes que tem o cartão do C6 Bank junto àquela família que tem os cartões naquela conta corrente por CPF, tá certo? Aí o banco, não bastasse isso, naquela semana que nós divulgamos que os acessos do titular ficaram contemplados junto, né? Eles unificaram os cartões com a mesma quantidade para o titular, ou seja, todo mundo vai ter 4 acessos ao Launch Key. Eles também colocaram uma regra que para isentar a tag, né? Para o cartão Black, que tem 4 tags grátis, tem que usar o cartão pelo menos uma vez no mês. Aí não bastasse isso, os saques que eram ilimitados aos caixos de 24 horas, passaram a ter apenas 4 saques por mês e a partir do quinto saque será cobrado R$6,50. Não bastasse isso, a anuidade do cartão Carbon, que era 12 parcelas de R$85, passou a ser 12 parcelas de R$98,00, ou seja, R$1.020 contra R$1.176,00. Então, houve essa evolução da anuidade também, retirando esses benefícios que eu acabei de falar para vocês e aumentando algumas cargas aí ao cartão Carbon Black do C6 Bank. No entanto, na data de hoje, nós estamos gravando o vídeo, 14 de julho de 2023, o C6 Bank mandou essa nota para os clientes, veja. Ele mandou esse e-mail falando para o cliente, dando umas boas-vindas e colocou assim, acesso ilimitado, sem custo, a salas Lounge Key, W Prime Lounge Group e sala VIP Mastercard Black do aeroporto de Guarulhos durante o ano todo para o cartão titular, adicionais e acompanhantes. Viaja o mundo todo, aproveite esse benefício. Seu cartão Mastercard Black não tem custo de anuidade, ou seja, o cliente nesse perfil que eu vou falar agora não tem anuidade. As ofertas apresentadas neste e-mail valem apenas para clientes com R$1 milhão ou mais de investimentos pelo C6 Bank. Se você deixar de se enquadrar nessa condição, os benefícios indicados aqui não serão mais validados. Você pode consultar o valor da anuidade e as regras de uso do cartão no site do C6 Bank. Ou seja, o cliente que tiver R$1 milhão ou mais investido, a pontuação ao invés de ser R$2,5 passa a ser R$3,5. Os pontos nunca expiram para os programas parceiros Latam, Smiles, TudoAzul e Livelo. E com essa jogada, o C6 Bank volta para esse público que tem R$1 milhão ou mais investido, que deve ter cliente para isso, para ele estar fazendo esse tipo de cartão e eles oferecendo isso. Com certeza tem algum cliente que tem lá, tem alguns clientes que tem investimento, porque o banco deve ter sentido a pressão desses investidores que tem R$1 milhão ou mais. Por que isso? Porque o Inter, o Banco Inter já tem esse conceito. R$1 milhão ou mais no BlackWin, o cliente tem acesso ilimitado ao Lounge Key para titular, os adicionais, que são quatro, no conceito do Inter, BlackWin. E pontua, no caso R$2,1, um ponto. R$4, dois pontos. No caso do C6 Bank, o cliente a cada dólar, R$3,5 pontos. Então o dólar, vamos falar R$5, R$5 está ganhando R$3,5 pontos. Então R$3,5 pontos por cada R$5. No Inter, a cada R$5, dois pontos. Então no caso aqui do C6 Bank, ele está melhor que o do Inter no conceito cartão Black limitado. Titular, adicionais e convidados. O do Inter, titular e adicionais. Quatro adicionais. O do C6 Bank, seis adicionais. Além disso também, a pontuação é generosa. Fazer R$3,5 pontos. E os pontos nunca expiram para os parceiros do C6 Bank. Levando para a Livelo, onde tem maior concentração de benefícios na transferência dos seus pontos. Até mesmo para hotéis, como o Accor Hotéis, companhias aéreas internacionais. Então o C6 Bank, com essa jogada para a Livelo e suas parceiras, acabam sendo mais vantajosos que o próprio Inter, que só vai para o Tudo Azul. E nesse modelo, que não tem anuidade, também é um outro conceito legal. Por quê? O cliente que tem um milhão ou mais, terá um cartão ilimitado, titular, adicionais e convidados. Não tem anuidade, tem pontuação boa e tem benefícios em viagens. Olha que legal. E eu estou falando exatamente deste cartão, que é o Black Carbon. E vocês sabem que o C6 Bank está preparando um novo cartão. O famoso Grafene, que pode vir com outro nome também. Mas o Grafene, caso ele venha com as condições que nós já divulgamos aqui, 4 pontos por dólar gasto, anuidade de quase 4 mil reais, 3.960, e com acesso ilimitado, titular, adicionais e convidados, fica parecido quase que o cartão Carbon Black para os clientes que têm investimento de 1 milhão. Então pode ser que o Grafene venha com uma nova operação diferenciada do que o Carbon. Porque não teria lógica colocar um cartão com 4 mil de anuidade para pontuar apenas 0,5 a mais. Não se paga. Então, teoricamente, o Carbon, nesse conceito para os investidores, que têm 1 milhão ou mais, estão bem servidos nesse momento. E se nós pegarmos os cartões que tem nos grandes bancos, que eu vou comparar aqui agora com vocês, esse cartão está sendo melhor para esse investidor. Por exemplo, se o cliente colocar 1 milhão no Personal IT, ele não consegue o cartão. Ele teria que participar das minhas vantagens para ter o The One. E o The One, ele teria a pontuação parecida com essa do Carbon Black. Se você pegar uma idade, 4 mil reais. Ilimitado titular, adicionais de 12 convidados. Se você pegar o Private do Itaú, seria acima de 4 milhões. Então, para ter um cartão ilimitado titular, adicionais de 20 convidados. Então, você observa que, pelo custo-benefício, o cartão não tem anuidade. Ilimitado ao longe aqui. Titular, adicionais de convidados. Pontuação livelo, 3,5 pontos. Pontos que nunca expiram. Tag de pedágio grátis. Usou o cartão todo mês, não paga a tarifa da tag. Spread do cartão 4% do dólar comercial. Usou o cartão junto com a conta global, caso você tenha. Usou fora do Brasil, pode ter saque nos caixas do Chase sem pagar tarifa. Então, assim, é um cartão bom. Acaba sendo um cartão vantajoso para esse público do alta renda. Esse público do alta renda vai acabar tendo aí um conceito ótimo de um cartão de crédito no mercado brasileiro. Então, trazendo dessa forma que o C6 Bank fez, ele fez o quê? Ele tirou os acessos dos adicionais, que tinha lá inflado 4 em cada cartão. Ou seja, ele reduz em massa mesmo esses acessos que os adicionais tinham da versão anterior. Deixa só 4 acessos para os clientes que não são investidores a partir de 1 milhão ou mais e concentra a sua energia para o alta renda a partir de 1 milhão de reais. Então, neste conceito, o C6 Bank vai trabalhar melhor a performance para esse público que é o alta renda. E os demais clientes dele, os demais clientes do C6 Bank, passam a ter, então, apenas 4 acessos no Lounge Key global. Ele vai globalizar os cartões adicionais com o titular a 4 no total. Em contrapartida, o investidor tem acesso ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais e convidados. Achei essa jogada do C6 Bank bem forte mesmo, né? Para enfrentar mesmo o bancão, que aí é os grandes bancos, a visão do C6 Bank é o Itaú Personalité. E o Inter já tem essa jogada. Só que o Inter ainda não está tão forte nesse conceito, né? Como é o C6 Bank nesse conceito pelos pontos que ele paga. Mas eu sei também que muitos vão falar, ah, poderia deixar 4 acessos para o adicional, né? Até eu acho que poderia, mas, de novo, eu repito e falo para vocês. O C6 Bank está agindo exatamente como o mercado faz. Se você pegar os grandes bancos, né? Eles têm aí de 2 a 4 acessos no total. Então, o C6 Bank está fazendo a mesma coisa. Tem banco que não tem nenhum acesso. Tem banco que tem 1 acesso. Tem bancos que tem 2 acessos. Tem bancos com 3 acessos. Então, o C6 Bank, ele está agindo exatamente como no mercado. 4 acessos para o titular e total dos cartões. Agora, eu achava melhor, eu achava bem legal, coerente pelo C6 Bank, já que ele fez essa mudança drástica, né? Deixasse 8 acessos, seria uma quantidade legal, porque aí poderia compartilhar com os adicionais, né? Esses 8 acessos, ficaria legal. 8 acessos no total, ele estaria também distante desse mercado de salas zips, que hoje a Elo Diners diminuiu de 8 para 4. Então, de novo, ele está agindo dentro do que o mercado vem fazendo, né? Não que seja legal 4 acessos, de jeito algum. Eu, se fosse o banco, e eu pudesse fazer isso, eu colocaria 8 acessos, tá? Bom, porque eu duvido que eles têm tantos clientes com 1 milhão de investimentos ou mais. Duvido, né? Então, teoricamente, esse cliente teria um cartão bom, com 8 acessos a sala VIP, e talvez se manteria ali com o C6 Bank, junto aí, mantendo seu dinheiro, seu investimento, 100 mil, 200 mil, 300 mil, também aplicado. Agora, o Inter tem uma vantagem do C6 Bank. O Inter, a partir de 250 mil reais, o cliente mantém acesso limitado. Então, eu achava legal o C6 Bank diminuir essa régua, né? Colocar, por exemplo, 300 mil reais para clientes limitados ao cartão, né? Do C6 Bank, e a pontuação mantivesse 2,5. E já no segmento maior, com 1 milhão ou mais, mantém a 3,5. Então, olha que legal que dá para fazer isso. Dá para ter uma brincadeirinha aí, colocar 8 acessos para os cartões normais, ilimitado a partir de 300 mil reais para uma versão maior, e uma versão superior aí, igual eles estão fazendo 3,5 pontos. Talvez seria legal se vocês vêm pensar, refletir sobre isso com os seus clientes. Tá certo? Novidade do Banco, se vocês bem chegando aí para vocês, pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Erasmo Júnior, um grande abraço. Juliano Vieira, um grande abraço. Tereza Cristina, um grande abraço. Maria Tereza Rodrigues, um grande abraço. Maria Alzenir, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.